Céu, outro igual, cadê o celular? Liga a lanterninha aí, vamos adorar bem alto a senhora Eu quero ouvir o exército de Deus Ai Jesus O teu povo que reconhece a tua grandeza Não há mesmo, não há ato, és único para sempre Canta forte, eu quero ouvir Canta forte Canta forte E ele está aqui, a glória dele aqui Que cheiro dele aqui? Canta forte E ele está aqui, a glória dele aqui